Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é, gente, terça-feira, dia 12 de março. E no último vídeo que eu gravei, né, aqui no sábado, vocês viram que a gente tava lá na cidade, fizemos a mudança de Andrezinho, deixamos tudo organizadinho e viemos pra casa. Os meninos ficaram aqui, já estavam aqui, na verdade, o Andrezinho e o Marcelo foram embora no domingo. Eu não gravei porque a gente tava organizando outras coisinhas que tinha de organizar aqui, mas vocês estão escutando ali no fundo que Andrezinho já tá ali, gente, com um carrinho de massa e ele tá fazendo um barulho, parece que mais forte de propósito. Agora, gente, Andrezinho já tá pra fazer o reboco daqui, né, André, ali debaixo? Isso, já fez aqui a massa. E depois direto, porque não vai passar, mas aí, como a parede não é muito certinha, aí ele é só fazer o reboco fino, só pra deixar mais reta, né? Porque se não... A gente tá saindo aqui, tipo, aqui, tá só cobrindo a imperfeição da parede, né? Cadê? Aí, é... Porque se não, 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 fica aquele... gastando muita massa, né? Muita argamassa, André, né? Aí aqui só pra cobrir a imperfeição, né? Uhum. Também já comecei agora a separar os ingredientes pra mim fazer um bolo de banana. Separei aqui os ingredientes, né? Já separei ovo, farinha de trigo, açúcar, óleo e fermento e leite. Aí eu vou fazer aqui e vou colocar já pra assar. E as bananas, eu vou olhar se aqui tá pronta, é... se tá madura, na verdade, porque essas aqui eu não molhei, ó. Elas tão madurecendo todo dia, elas tão, é... ficando madura, tá vendo? Ó, essa daqui já tá. Madureceu, André, outra? Olha. Essa quase é uma banana. Sério, André? Aqui embaixo? Tem uma banana. Hum, ó. Essa outra aqui também, ó, gente. Tiramos essa banana aqui quinta-feira. Tiramos na quinta, hoje é terça-feira. E olha como é que já tá, madureceu tudo. Tem só essas aqui, que amanhã... não, amanhã não, já tá é madura também. Já vou até levar lá pra dentro de casa. Aquelas que eu trouxe agora, ó. Essas aqui estão maduras, mas estão menos. Aí eu vou deixar essa daqui aqui e vou usar algumas dessas de cá. Vou colocar a banana na massa também. E vou forrar o fundo da forma com... com banana, né? Pra ter sabor da banana na massa, nem tudo. Agora já vamos começar a bater o nosso bolo. Vai caramelizando. Vamos preparar a massa aqui. Vou colocar os ovos. São três ovos. O açúcar. É uma xícara e meia de açúcar. Pra três xícaras de farinha de trigo. Colocar o óleo agora. Estouro. E de olho no caramelo, pra não queimar o caramelo também. Colocar o leite. O leite é uma xícara de leite. E o... O óleo também era uma xícara. Só que eu não usei uma xícara, não. Usei menos. Coloquei mais ou menos um quarto de xícara. É um quarto de xícara de óleo. Peguei mais outro leite, porque esse meu não deu uma xícara. Prontinho. Agora vou colocando a farinha de trigo assim, aos pouquinhos. Acredito eu, com o meu caramelo ficou pronto. Vou até pegar já. Colocar. Colocar. Colocar essa tábua aqui, porque senão não vai esquentar aqui embaixo nossa tábua. O caramelo ficou assim, ó. Com essa calda. Com a banana. Acho que eu coloquei um pedaço muito... É muito grosso. Eu parti tipo uma banana só ao meio e fica grosso demais. Aí agora eu vou fazer diferente. Uma banana dessa, eu vou partir em três pedaços. Porque ela é gorda. Ela é uma banana bem nutrida. Eu vou fazendo assim. Eu vi nos comentários que vocês deixaram. Eu tava até dando uma olhadinha hoje. Nos comentários que vocês estavam falando assim. Marcela, faça torta de banana. Bolo de banana. E eu já tava planejando em fazer, né. Aí eu falei assim, ó. Peço pro pessoal, adivinha. Feito da forma assim. Ficou desse jeito. Agora eu vou só reservar. Vou deixar até aqui do ladinho, assim, ó. E aí eu já venho já pra massa. Que eu tava mexendo, né, gente. Tive que parar. Agora eu já vou já arrumar aqui a massa. E vou colocar a banana aqui nessa massa também. Uma colher de sopa. E a tampinha, né, já vale... Já do fermento. Tô picando duas bananas aqui na massa. Vou colocar só duas. Porque já tem banana aqui embaixo também, né. Aqui na forma. Então eu acredito que só duas já é suficiente. Eu vou colocar aqui, ó. Por cima. Prontinho. Agora eu vou só colocar aqui no forno pra assar. Eu já coloquei o forno pra ir pré-aquecendo. Ó. Agora eu já vou colocar aqui já pra assar. E vou descer lá embaixo na rocinha. Pra pegar uns milho. Pra gente fazer o bolo de milho também. Enquanto esse aqui vai assando. A gente vai arrumando o de milho. O milho nessa vasilha mesmo. Já vou trazer ele já despalhado. Eu vou tirar a palha lá mesmo. Que aí facilita. A gente já deixa lá. Essas aqui parece que já tá mais seca. Essa tá. Essa daqui já tá um pouco seca. Vai prestar só pra comer cozido. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Já lavei todo o milho, tirei quase todo o cabelo do milho. Agora eu vou cortar o milho aqui, tirar ele do sabor, vou tirar com a faca mesmo. O bolo também já ficou pronto, cansou, suou. E ele tá abafado hoje, André, tá um calor. Olha ele olhando a temperatura. E serve, e ela funciona, ó. 28 com sensação, André, de uns... É, tá muito abafado assim, sabe? Tá quente, aquele abafamento todo. Tá, tá bem fechado pra chover. E, ó, gente, o bolo eu conferi, né? Ele já ficou pronto. Agora eu vou colocar ele aqui, pra ele ir esfriando. Eu vou conferir de novo, porque eu tô olhando aqui, ó. Tá parecendo que esse lado de cá não tá. Melhor conferir, né, gente? Porque se ele não tiver, aí ele vai mochar. Não, ó, a faca saiu limpinha. Ó, então ele tá prontinho. Agora eu vou deixando aqui esfriando e vou fazer o de milho. Eu até bastante milho, eu achei que fosse dar mais pouco. Aí eu vou bater no liquidificador. Já separei açúcar, é, margarina, é, óleo também, que eu vou usar. Vou usar uma pitada de sal. Mas, primeiro, antes de eu, é, desmanchar a margarina com o óleo, né? Esquentar, na verdade. Eu vou primeiro bater logo esse milho aqui. Já estamos no mês 3, gente. Passamos muito rápido. Vou colocar um pouquinho de leite pra ajudar a bater. Já que eu não vou usar, é, ovo não. Só mais. Vou colocar um pouquinho de leite e um pouco de água. Vou pegar aqui, tá? De água. Pronto, agora eu vou só colocando aqui. E, ó, essas coisas de cá, você deixa que eu vou lavar lá na outra via. Ó, gente, bati rapidinho. Agora eu vou passar pra cá, pra essa vasilha. Vou colocar nessa frigideira um pouco de margarina e um pouco de óleo pra me esquentar e colocar aí no milho. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de margarina, bem cheia. Vou colocar um pouco de óleo. E agora eu vou colocar aqui pra esquentar, pra esse óleo aqui ferver. Vou segurar aqui, bem misturadinho. Vou colocar o açúcar. O óleo já tá lá, ó, já esquentou bem. Agora eu vou colocar aqui dentro. E já passo essa massa aqui já pra forma. Eu já untei a forma. Misturei, bem misturadinho, né, pra juntar tudo. Ficou assim. Agora eu já passo já pra essa forma aqui, ó. Que eu já untei ela com óleo. E eu já vou passar pra aqui. Ó, e deu bastante, viu? Deu um bolo grande, que essa forma é grande. Agora é só deixar nossa pamonha de forno, fica pronta. E como vocês viram aqui, Gabriel tá lavando os pratos. O que Gabriel vai lavar é os pratos menores. Esses mais pequenos aqui. Eu falei pra ele deixar essas panelas. Esses outros ali, tipo essa aqui. Tudo que eu lavo lá na outra pia. É assim que o André terminar. Porque essas vasilhas maiores, é melhor lavar em outra pia, né? Na pia de lá de fora. E o bolo, eu vou desenformar, gente, ele agora. Ele já tá morninho assim, ó. Acho que já tá bom pra desenformar. É que eu não tenho uma... Como é que fala, gente? Eu não tenho uma travessa quadrada. Retangular, na verdade. Pra colocar o bolo. Pra mim poder virar esse bolo aqui, desenformar. Eu vou tentar... Nossa, eu vou fazer bagunça, gente. Sério. Talvez se eu colocasse aqui, seria melhor. Porque eu tô querendo desenformar ele. Ou então na outra forma. Vou tentar ver se eu faço assim, ó. Pronto. Medi. Foi. Foi. Graças a Deus, gente. Deu certo. Deu um pouquinho assim, imprensadinho. Mas a gente empurra aqui, sabe? E aí vai. Deixa eu pegar uma... Uma colher pra me arrumar aqui. Mas olha que lindo. E de perto, como que ele ficou bonito. Foi uma pena eu ter colocado ele aqui, né? Mas era a única coisa que eu tinha pra poder conseguir desenformar ele, né? E aí pra vocês verem também, ó. Pra ver as camadinhas, como que ficou. E, gente, eu acho que é o bolo mais bonito que eu fiz de banana. Sério. Vou cortar aqui, ó. Só quero um pedacinho mesmo. Aqui assim. Pra poder mostrar pra vocês verem também como que ficou. E tá firme? Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó. Tá fofinho. Aqui. Eu vou deixar os ingredientes, viu, gente? Eu sei que vocês sabem fazer bolo de banana e tudo. Mas eu vou deixar os ingredientes desse aqui que eu usei. Que ele tá muito bonitinho, ó. Vamos ver aqui. Ó. Olha isso. Ó. E, gente, a correria aqui de manhã é assim. Vocês viram que eu tava agorinha mesmo experimentando a torta de banana que foi feita. Já coloquei na geladeira, né? Já coloquei aqui pra gelar. E já comecei, gente, a fazer o almoço. Já coloquei aqui uma água na chaleira, né? Na chaleira elétrica. Pra ferver. Pra mim poder fazer o arroz. André já passou pra essa parte de cá, ó. Pra mexer com o reboco de cá. Esse milho aqui é o que eu vou cozinhar. Mas eu só vou cozinhar esse milho. É a tarde, no fogão a lenha. Eu vou até lavar ele e tudo. Tirar esses cabelinhos dele. Já deixar ele na panela. Pra já cozinhar. E também vou assar algumas espigas. Mas só a tarde, né? Agora a gente... Pra cozinhar? Não, André. Então eu vou cozinhar esse hoje. Porque senão amanhã ele fica sem doce, né? Eu cozinho no fogão a gás. É porque assim, quando eu pôr a cerâmica, não é bom acender por causa da... Porque às vezes esquenta aqui e solta ela aqui. Verdade. É verdade, André. É. Não vai ter como não. E ela cresce muito. Uhum. É porque eu tinha até esquecido dessa parte que André vai colocar. Só vou usar esse restinho de massa. Hum. Não tem aqui. Que aquela cerâmica corre só aqui, certo? Só. Só aí, desse lado. E aí, eu vou começar a pôr a cerâmica. A cerâmica é de remorso. É, ela é. A gente viu antes de ontem, né? Às vezes... É. Aí, André, eu tô olhando aí. A cerâmica vai ser na parte do combugol pra baixo? A cerâmica? Daí, ó. Dessa onde você tá com a mão, né? Vai por aqui? É, do combugol? Não sei. Eu tava achando que ela só aqui. Eu acho que ela vai ficar melhor daí. Do combugol. Isso. Não vai, André? Esteticamente, olhando assim. Porque aí, senão, aí divide já os combugol, né? Tá. Então, daqui pra lá. Isso. Aham. Já que embaixo é quase nada, ó. Tá vendo, né? É pouca. É pouca? Pra não ficar só esse pedacinho. É pouca. Gente, eu já dei uma esfregada boa em todos os panos de prato. Agora eu vou deixar eles aqui de molho mais um pouquinho. Mais tarde eu venho aqui, esfrego de novo, passo a escova e aí depois eu enxago e coloco pra secar. É, uma coisa que eu também já fiz foi colocar o arroz no fogo, ó. Já coloquei. Já tá aqui cozinhando. E coloquei também uma linguiça pra ir escaldando. Vou deixar ela escaldar. Depois eu coloco o óleo pra ela fritar, ó. O fogão eu não limpei. Eu vou limpar só mais tarde. Agora já são 10 e... Deixa eu falar, gente. 10 e 33. E aí, na verdade, não é nem eu que vou limpar, né? Maria, quando for limpar a casa, arrumar a casa, aí ela vai e já limpa o fogão também, né? Já deixa tudo limpinho. Gente, o andamento do almoço tá assim. É, eu já tô quase terminando de fritar aqui as linguiças. Aproveitei também, já coloquei o milho aqui, ó, já no fogo pra cozinhar. Vou cozinhar aqui na panela de pressão. E já tô pra fazer uma farofa de... Com a sobra que sobrou ontem, né? De cuscuz, que eu fiz cuscuz pra janta. Sobrou esse restinho aqui. Aí eu vou aproveitar pra fazer a farofa. Ralei uma cenoura. E vou fazer essa farofa de cenoura e cuscuz. Coloquei aqui pra refogar uns temperinhos, ó. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem. Aí vou deixar refogar esses temperinhos, depois coloco um pouquinho de molho de tomate. E aí eu já coloco o cuscuz, coloco a cenoura. E já fica pronta a nossa farofa. Deixa eu vir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que vai o andamento aqui também. Porque eu lá dentro de casa e André aqui fora. Eu nem vim aqui ainda. Tô vindo agora e já tô vendo que André já colocou um aqui do lado, ó. Aqui isso. Não, não, André. Daqui dá pra ver. Aqui, ó. Já colocou aqui. Ah, eu vi agora. É. Ah, e foi certinho, André, no trenzinho lá, né? Só o tamanhinho. É. Ficou pequenininha. Mas acontece. Ó, gente, prontinho. Finalizei o almoço. Tá só o milho aqui cozinhando. Mas de resto, o almoço já tá pronto. Vou mostrar aqui pra vocês o almoço de hoje. Porque o Gabriel já vai vir almoçar pra ir pra escola. Ele já até tomou banho. Já tá pronto. Ó, a farofa de cuscuz e cenoura ficou assim, ó. Ficou desse jeito. Aqui tá o feijão. Tá assim. Eu não cozinhei hoje. Só esquentei. É, o arroz. Agora o arroz é fresquinho. O arroz é de hoje. Fiz muito arroz, gente. Ainda não acostumei com esse negócio que só tem quatro pessoas aqui em casa pra almoçar. E aí, assim, eu sempre tô fazendo muita comida. Ainda não acostumei com isso. Mas aqui tá o nosso arroz. E a linguiça e carne. Gabriel, às vezes, ele não gosta de linguiça. É, aí eu assei carne também, ó. Tem banana também pra comer com comida. Que eu já até falei pra vocês aqui em casa. Todo mundo gosta de almoçar com banana. Já vou almoçar. A André já tá almoçando aqui. Ele falou assim, eu tô todo sujo. Não me mostre, não. E aí, vamos almoçar com nós? Maria tá colocando... A casquinha do arroz aqui, ó. Ah, André... Isso é muito raro. Tem uma pessoa que não gosta. É, isso é verdade. Isso fica... É, esse tipo de gente queimada. Sabe o que, Maria? O... A queimada? É isso. Maria tá ali colocando o almoço dela. Vai, que milagre, Maria. Bom dia, né? Bom dia. Hoje você não deu bom dia? Bom dia. Bom dia. Não, não deu bom dia pro pessoal. Pra mim, cedeu. Bom dia. Vamos almoçar agora, gente. Bom dia. Bom dia. Ah, pronto. Para com isso. Bom dia, Maria. Bom dia, mãe. Bom dia. Vamos almoçar, gente, agora. Estejam servidos ao nosso almoço. O Gabriel já foi pra escola. Agora já são meio-dia, na verdade. É, doze em ponto. Gente, já almoçamos. O André até já tá lá. Vocês já estão escutando o André já no barulho. É cortando cerâmica. E eu já vou desenformar o bolo de milho. A nossa pamunha de forno. É, porque eu não tinha desenformado ainda. Tinha colocado na geladeira pra esfriar. É, o bolo de banana. Maria comeu um pedaço agora, depois do almoço. É, Maria comeu. Ficou bom, não ficou, Maria? Outra coisa que ficou pronto, gente. Que eu até nem tinha esquecido de mostrar pra vocês. Foi o milho, ó. Eu cozinhei na panela de pressão mesmo. E ele ficou prontinho já. Ninguém comeu milho ainda. Porque quando a gente foi almoçar, ainda tava com a pressão na panela. Aí almoçamos já. E ninguém comeu milho ainda. Mas eu almocei, mas tô doidinha. Acredito eu, que a minha sobremesa vai ser uma espiga de milho. Eu prefiro, gente, a espiga de milho ao invés do bolo. Nem, o bolo ficou bom. Eu prefiro o milho. É, mas vamos desenformar agora pra ver aqui, gente. Se vai desenformar, espero que sim. Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui no cantinho. Pra ver se tá solto aqui já. Banana aí. Pronto, acredito que agora solta. Espero que ele saia inteiro, porque o outro saiu tão bom. Ah, soltou. Saiu. Uau. Nossa, mas tá um cheiro de pamonha, Maria. Cadê? Vem sentir. Nossa, gente do céu. Tá cheirando a pamonha. Tá mesmo? Não tá, Maria? Maria tá aqui, gente. Mas juro a vocês. Juro a vocês. Pareceu. Quando eu desenformo... Experimentar. É, Maria, experimento. Dá em vez, um dessa parte. Quando eu desenformei, que ele abriu, assim, que ele ficou o fundo aqui, ó. Olha lá, Maria, derrubando, ó. Tá no nosso, tá no gosto de pamonha. Tá, Maria? Não, quando soltou, quando desenformou, assim, que parece que abriu, que ficou esse fundo aqui... Gente, juro. Tá com muito gosto de pamonha. Tá, não tá, Maria? Não, eu trouxe um queijo. É, porque a gente não tinha o queijo. Se eu tivesse colocado o queijo no meio, teria experimentar com um pedaço. Porque, olha isso, gente. Eu tô impressionada. Hoje eu tava numa mão boa pra fazer bolo. Porque, olha o bolo de milho, aqui, e olha o de banana. Vou até colocar aqui, gente, os dois juntos, pra vocês verem. Porque, olha isso. Aqui, ó. Vamos partir. Pegue um trenzinho, Maria. Maria, você comeu de banana agora? Tenho certeza que você vai dar conta de comer o outro? Consigo. Diga, Maria, eu consigo, eu tento. Olha isso aqui, ó. Ó. E o problema, Maria, foi que eu fiz esse bolo só com os ingredientes da pamonha. Eu não coloquei ovo, não coloquei nada. Nossa, acabou sim, pamonha. Vai que naquinha tomou. Ela é. Gente, eu fiz esse pratinho aqui. Eu coloquei só esse pedacinho aqui de pamonha. Porque o André não pode comer muita pamonha, não. Porque ele tem queima. Não sei nem se ele vai querer esse pedacinho aqui. É, e peguei esse milho. Esse milho aqui é pra mim, porque o André não quer milho. Agora eu já vou colocar essa aqui lá na geladeira. Pra gelar, que ainda tá até morninho. E vou colocar o bolo também. Maria comeu, já tá ali toda contente, ali deitada, assistindo Pokémon, né, Maria? Tô, tá aqui no chão. No chão que tá fresquinho. Mas, gente, se vocês, assim como eu, tem preguiça. Tem preguiça não, gente. Falta de coragem pra fazer a pamonha. Façam ela desse jeito, porque fica a mesma coisa. A diferença é a praticidade que tem. Porque faz bem simples e rápido. E, assim, a gente não tem que estar tendo aquela dificuldade toda pra fazer. E fica muito bom. Mentira, André. Tá achando que eu trouxe pequeno, foi? Acana? Pessoal, vocês olham aqui o prato pequeno. O pessoal, André, não vai pensar que é aquele pratão grande, não. Esse aí é o prato pequeno. Olha aqui, eu vou interpegar pra vocês viram também. Olha com isso, André. Acabou. Acabou, André. Olha isso. Não, André. É porque se você pôr na palma da sua mão, aí vai ficar pequeno mesmo. Não, é pequeno. Não. Você quer o maior? Eu trago. Eu não quero nem, não. Olha, não. É, gente, porque eu não trouxe, porque como o André terminou de almoçar agora, eu pensei, André tem problema mesmo de queimação no estômago. Eu tô brincando, mas... Não tá aparecendo, você tá brincando. Você tá brincando. Mas ficou gostoso, não ficou, André? Ficou bom, mãe. Não ficou o mesmo gosto da pamonha? Descosto do queijo, hein? Não, Maria falou essa mesma coisa, André, ali. Mas tá muito, tipo, manteigado. Cremoso, porque eu coloquei manteiga e óleo. É, eu coloquei manteiga e óleo na massa, mas ficou gostoso. Não precisa ter que estar com aquele trabalho pra ralar milho. Eu vou buscar um pedaço pra tu. Não, tô brincando. Mas tá bom, mas tá bom. Eu vou buscar um pedaço pra tu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi a parte, né? Foi por fora. Mas é assim mesmo. A gente vai comprando, vai fazendo, acabando. Depois vai comprando de novo. Mas pelo menos aqui agora tá dando pra vocês verem, gente. Como que vai ficar essa parte de cá. Tô tentando arrumar uma gravação boa pra mostrar, porque fica desfocando, aí não dá pra ver direitinho. Mas aqui, ó, tá dando pra ver, tá vendo? Mas hoje eu conversando com o André, ele falou que é bom a gente completar essa parede toda aqui. Então, até ali, ó, a parte ali da lavanderia, a gente vai colocar todo, colocar cerâmica em tudo. Até porque vai ser só esse espaço ali que falta pra colocar cerâmica, né? Então, vai ser poucas caixas de cerâmica pra poder fazer essa parede toda. Mas ficou assim, deu pra fazer até bastante coisa hoje, graças a Deus. Faltou ainda um pedaço ali de cerâmica, ó. A gente tá vendo naquela parte ali de cima. Porque a cerâmica realmente não deu. Acabou, ficou só uns pedacinhos ali que não tem como aproveitar. Agora, uma coisa que sobrou foi a cerâmica que a gente colocou no balcão, ó. Ela sobrou, mas a gente não vai usar ela pra colocar nos outros lugares. Então, não teve nem como aproveitar. Mas, ó, o André fez essa partezinha aqui toda, ó. Essa daqui. Essa parte aqui também, ó, gente, toda arrumadinha. Ainda faltou, André, coisar aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer esse pedacinho de cá. Mas, ficou bom demais. A parte ali do rodapé também não foi feito, ó. Essa parte ali, porque não deu a cerâmica pra fazer. Mas, ali dentro, ó, nessa parte de lá, fez tudo. Tô até baixando aqui pra vocês verem, ó. Que deu pra fazer tudo. E olha como que tá ficando bom. Ó, aquela lá de cima já tinha feito no outro vídeo. Como vocês viram, né? No outro dia. Como eu até falei pra vocês ali dentro. Por enquanto, a gente não pretende colocar cerâmica. Vamos só pintar lá dentro. Pra dar uma clareada e pronto. E talvez, depois, mais pra frente, colocar uma cerâmica branca. Pra clarear mais, né? Ali. Mas, por enquanto, não vai ser colocado. Essas panelas que estão aqui é pra me lavar. Mas, só que essa pia, não pode usar ela agora pra não cair água aqui, ó. Que essa partezinha aqui ainda tá mola. Então, não pode molhar. Aí, é por isso que eu só vou deixar pra lavar essas panelas aí. Aria ela só à tarde. Mas, olha daqui, gente. Como que ficou bom. Olhando aqui, ó. Essa partezinha aqui. Como tá boa, ó. Falta rejuntar. Colocar o rejunte. Mas, por enquanto, já tá dando pra ver que ficou bom demais. Tentar arrumar aqui a gravação, que vocês verem melhor. Trouxe umas... Trouxe as abóboras pra cá. Limpei. Jogamos água aqui em cima pra tirar a poeira, né? Pra deixar mais limpinho aqui em cima também. Falta colocar o rejunte aqui, ó. Ainda não foi colocado o rejunte em lugar nenhum aqui nessa parte. Ainda falta colocar rejunte em tudo. Isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.